Primeiro eu quero me solidarizar com o povo alagoano distribuído nas cidades que hoje são vítimas de muitas chuvas e ao povo pernambucano distribuído em algumas cidades, principalmente da Mata Sul do nosso estado, onde nós temos famílias atingidas frontalmente pelo elevado índice pluviométrico nos últimos dias e ressaltar e deixar registrado o trabalho incensante e o trabalho profícuo, o trabalho compromissado da defesa civil do estado de Pernambuco nesse momento tão comovente que necessita de uma atenção muito grande. Quero aqui registrar também que a semana passada, por uma ação parlamentar nossa, do vereador Major Moraes, nós tivemos como viabilizar, após 10 anos, uma aula de cidadania, onde um grupo de alunos do Cocina Braga teve a oportunidade de visitar a Assembleia Legislativa do Estado, o Palácio do Governo e o Tribunal de Justiça. Isso acompanhada pelo cerimonial da Assembleia e tiveram essa aula que vem num momento muito propenso para esses estudantes que estão a serem formados em nossa escola. Quero aqui trazer hoje uma proposição e já vou aproveitar esse instante aqui para explicar o motivo dessa nossa proposição hoje e o que vem ser essa proposição hoje. A proposição que nós temos hoje é um pedido de indicação, mais um pedido de indicação junto ao Executivo. Nós tomamos como exemplo, e tomando como exemplo, algumas cidades ao longo do estado, desde a capital, Recife, como cidade de médio e pequeno porte, nós temos a iniciativa da administração pública de que, em determinado horário, em determinado dia, principalmente no final de semana, se reserva um local propício a que as pessoas possam usufruir livremente daquele local para diversão, para comercialização e para trazer mais lazer àquela cidade. Então, a nossa proposição hoje é nesse sentido. A ideia que nós estamos aqui a difundir era justamente que a Praça do Espírito Lopes, que é o local mais central da nossa cidade, é o local mais histórico, o local mais tradicional. Desde o início lá, André, da nossa cachoeirinha, enquanto ainda distrito de São Bento do Una, mais ali, que chamava-se o quadro ali, aquilo ali seria o marco zero realmente de cachoeirinha, a Praça do Espírito Lopes. Então, qual seria a nossa pretensão da administração pública viabilizar? Nos dias de domingo, e aí nós estamos, inclusive, sugerindo um horário, mas fica a cargo da administração pública, Espírito Santo, de verificar qual o horário mais propício. Mas qual seria a nossa ideia, André? A nossa ideia é que, nos domingos, a partir das duas da tarde, Cícero, até as 18 horas, até seja noite, se interceptasse ali as vias de acesso à Praça do Espírito Lopes. Então, aquele asfalto no entorno da praça ficaria livre para que pessoas que praticam skate, que têm patins, que têm bicicleta, que têm outras modalidades, pudessem usufruir naquele momento. Com o incremento também de comercialização. O ambulante que tivesse sua tapioca, que tivesse seu cachorro quente, seus churros, que tivesse seus salgados. Então, haveria ali uma comercialização. Haveria esse encontro. Teria também a oportunidade de dar vazão a eventos culturais e religiosos também. Tanto a igreja ficaria com espaço reservado para que pudesse fazer eventos religiosos campais, como também a comunidade evangélica também poderia usufruir da praça ali reservada. Então, não teria gasto para o município nenhum. Por quê? O material que se utiliza para interditar já é utilizado nos dias de feira para interditar. Então, teria como? Interditava as vias de acesso, ficaria todo aquele quadrado espaço ali reservado para a família cachoeirense no dia de domingo, por isso que nós intitulamos como sugestão também esse evento cultural de domingo na praça. É um evento cultural que a administração pública tomaria para si essa organização, disponibilizaria esse local para a comunidade de cachoeirinha, aumentava a possibilidade de comercialização num local num dia de domingo, que geralmente dia de domingo à tarde há uma evasão natural dos moradores de cachoeirinha para outros locais. Então, seria uma oportunidade narciso de estarmos com uma praça pública local reservado, seguro, porque aí a administração pública teria um outro olhar, o policiamento também se fazendo presente, se isso. Então, é uma ideia que nós estamos trazendo, um modelo que vem dando certo em outros locais. Isso é uma oportunidade de lazer, de cultura para as pessoas, onde haverá de convergir para aquele espaço e aquecer também a economia do município, porque oportuniza as pessoas de ir ao local e começar a usar. Cada um dentro da sua especialidade, cada um dentro da sua prática culinária, do serviço que pode oferecer naquele momento. É o que vem do algodão doce, é o que vem do churros, é o que vem do tapioca. Então, seria um momento de confraternização, inclusive, da cidade ali na praça, num local muito, muito central. Então, essa é a nossa ideia hoje, que transportamos isso para um pedido de indicação junto ao executivo, tentando sensibilizar, tentando assessorar por parte do legislativo o executivo, para que juntos possamos trazer alternativas para a cidade. Alternativas de empreendedorismo, André. Algo que você defende muito nessa questão do poder econômico, do desenvolvimento econômico da cidade, na questão cultural e de lazer, Léo, que é necessário para que nós possamos ter a oportunidade de que famílias, tanto aquelas que têm maiores condições de ir para um shopping, centro, em Caruaru, de domingo, como aquelas que não têm. Todo domingo está em shopping, está em um local mais reservado. Então, tem uma praça com a disponibilidade de alternativas culturais, de lazer, de comercialização. Então, essa é a nossa ideia, que trago, pedindo apreciação desta casa para que a administração pública de Cachoeirinha avalie se é interessante tocar essa possibilidade ou não.